Bom, tá. Vamos lá, então, a cena A Promessa, com o Victor Lavey e a Erika Lovegood. Essa cena, ela se passa quando vocês estão saindo do castelo em direção a Hogsmeade. Então, foi antes da Erika tomar a poção de envelhecimento e tudo mais. Inclusive, Erika, é por isso que você atrasou para se encontrar com o seu irmão lá na cabeça de Javali. Assim que você está saindo da escola com os demais alunos, o Victor Lavey vai ao seu encontro. Victor, com vocês. De longe, assim, o Victor vê a Erika e a turma dela e os outros alunos, mas ele está um pouco nervoso devido ao que ele passou. Ele não... As feridas dele estão vengando. Ainda estão... Deixaram marcas severas, né? Tanto que ele se aproxima com o braço dele na tipoia. Mesmo com os médicos com a... Com a madame que tentou aplicar lá, o feitiço, o emendo e tudo mais. Ainda não foi o suficiente para restaurar as feridas, sem contar os roxos. Os roxões, né? No rosto e... De longe, ele só levanta o braço bom e... É... 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 Érika! Érika! Eu olho para eles... Eu reconheço ele das aulas, mas... Nada muito além disso. Ah... Oi? Ele se aproxima nervoso... Ah... Como... Como vai? Acho que... Não fomos devidamente apresentados. Ele estende o braço bom, que é o... É o esquerdo dele. Prazer. Victor... Victor lá vem. Eu dou uma olhada em volta pra ver se tem outro sonselinho, não sei lá. Vai que é uma azaração. Tão malhado. Os alunos, eles já seguiram o caminho em direção ao Hogsmeade. Parece ter ficado ninguém pra trás. Ah... Prazer. Ele aperta a mão. Ele aperta a mão e... Não precisa ter medo. Eu tô sob o juramento de não azarar pessoas por seis meses. Magnífico. Ela ri também. Ela ri também. Bom, eu... Ah... É estranho que eu vou te falar, mas... Eu... Vim pra cumprir uma promessa, Erika. E... Te avisar de algumas coisas. Mas antes eu vou falar... Da minha promessa, tudo bem? Ah... Tipo, eu vou dar uma olhadinha e volto. Você quer sentar? Não parece que estou muito bem. É só... Hum... Bom, eu só estou um pouco nervoso, mas... Bom, eu quero ser rápido. Aí ele tira do bolso uma pedra redonda que tem essa imagem aqui. Eu mandei aqui no... Eu mandei aqui no... Of... No... No... E como promessa, eu disse que se você precisasse de ajuda, eu... Eu faria o possível. Então, como a gente é de casa diferente e eu não posso estar perto, ele te entrega a metade do corvo. Eu pego. Aí... Você tem que dizer uma... Uma... Uma palavra mágica. Tipo... Não preciso de ajuda agora. A gente pode combinar isso depois. E aí o que vai acontecer... Ela vai ficar quente. E eu só vou conseguir chegar perto de... E ela só vai esfriar quando chegar perto de você. E aí eu vou saber que você precisa de socorro. É... É simples. Mas... É mais... Mais pra... Te proteger mesmo, Erika. Eu ainda tô sem acreditar. Você... Ele olha assim... Quer ver como... Como funciona? Ele pega a pedra dele, ó... Segure... Segure a sua. A minha palavra mágica é... Eu não preciso de ajuda. E aí ele fala... Eu não preciso de ajuda. Ele aperta a pedra e joga ela longe. E aí na sua mão... A pedra que... A metade que ele te entregou... Te entregou... Fica quente. Aí ele viu... Como... Ela esquenta... Não vai te machucar... Mas é um sinal que... Talvez eu esteja precisando de ajuda. Eu caminho até a pedra... Que eu não sou. Foi meu pai que fez... E... E ele vai te acompanhando... Meu pai fez pra... Quando a minha mãe precisasse de ajuda... E... Aí conforme você vai indo na direção da... Da pedra que tá no meio da... Da grama ali... Você vai vendo que a temperatura dela vai diminuindo... Até o ponto que... Ela... Perde... Ela volta... Temperatura normal de uma pedra... E... Ela... Ele se abaixa... Pega e guarda dele no bolso... Então... Assim quando você criar uma palavra mágica... Porque a ideia é que ninguém sabe que você tá pedindo ajuda, Erika... E... Se você precisar... Você... Usa essa pedra e... Eu virei um... Mais rápido que eu puder... Prometo... Não é uma piadinha... Não é porque... Vocês acham que a gente da Sonserina... Somos... Crianças malvadas... E que queremos aprontar todas... Nem todos são monstros assim, Erika... Falando só mais desse aqui... Vamos ver se ele tá falando a verdade? Aham... Ok... Lançam também... Vídeo... Deixa eu ter certeza qual que é o dele... Pera aí... O dele... Ih... O dele é bom, hein... Ok... Ele parece que tá... Sendo bem sincero... Mas... Por que tá essa preocupação? Porque... Existem dois motivos... O primeiro... Eu prometi ao seu irmão que eu faria... Qualquer coisa pra te proteger, Erika... E aí você vê que ele fica até um pouco corado quando ele fala isso... E o segundo motivo... Ele olha pros lados assim... Vendo se não tem ninguém escutando... Eu tenho medo do seu irmão... Ela riu... Ela riu... Ele continua... Você tem medo de ser assim... Ele continua sério... Ele balança a cabeça positivamente... Eu... Eu... Eu vi o que ele fez... Na prova, Erika... Ele... Talvez você vai achar que eu sou um louco... Um idiota... Mas... Ele segurou a menina lobisomem... Deu um soco nela... E quebrou um monte de parede... Eu só voltei porque eu prometi a ele que... E os olhos dele começam a ficar amarejados... E você vê que ele começa a tremer... E começa a tremer como se estivesse realmente com medo... E... Eu achei que ele precisava da minha ajuda... E depois disso ele veio até a minha... Aí ele olha pro próprio braço assim... Bom... Você... Você tem que tomar cuidado, Erika... Outras pessoas... Talvez vão atrás dele... Então... Eu te trouxe... Te entreguei essa pedra... Mais pela sua segurança... Do que por ele... Cabe inimigo... Ele olha surpreso... Ok... Você consegue fazer ali... O Scoop... Talvez ele não dure muito tempo... E ele é... Um pouco apertado... Vocês tem até que ficar um pouco... Um pouco mais próximo assim... Os dois dão um passo pra frente... É... Mas tá lá... Eu tipo... Eu tipo... Seco as vagriminhas dele... Eu sei que vocês gostam de manter as aparências... Ah... Eu não sei do que você tá falando... Do que meu irmão fez... Ou não fez na prova... Mas... Obrigada por isso... Ela tipo... Aperta com força a pedra... Ele... Coloca a mão no seu ombro... E aí você vê que tem uma atitude meio que... De desespero... Você tem que acreditar em mim, Erika... Eu sei o que eu vi... Eu acredito... Calma... Eu acredito... Eu só... Preciso confirmar com ele primeiro... Ele... Tá tudo bem... Ele te olha... Nos olhos e... Então... Você vai ter que me prometer que... Que vai tomar cuidado... Meu irmão não vai me machucar... Ah... Pode falar pra mim... Pode ir, pode ir... Eu também achei que não... Afinal... Ele é o Serafim... E eu... Ele olha de novo pro braço... E eu paguei por isso, Erika... Em partes... Ela... Ela pensa que pode ser real... Por causa da cena... Do banheiro com a cara... Eu... Lavei, certo? Eu... E a cena... Positivo... Eu... Sinto muito se... Pelo que ele fez... Se você precisar de alguma coisa... Pode... Contar comigo também... Abre um sorriso meio tímido ainda... Acredito que sim... É... Coisa da Grifinória, não? Considere... Uma pedra de dois gumes... Ele abre um sorriso... Bate no bolso assim... Onde está a pedra... Ótimo... Eu... Falo de verdade, Erika... Se você precisar... Qualquer situação... Qualquer situação? Pode me procurar... Ele acena positivo... Qualquer situação... Ela dá um sorrisinho pra ele... Então me acompanha... Tá, Hogsmeade? Ele fica muito vermelho... Sem graça... E... Tá, Hogsmeade? Ele olha assim ao redor... Ah... Vamos... Vamos... Eu... Eu tenho que comprar... Materiais pra poções... Hum... Você gosta? Ah... Tenho tentado... Melhorar desde que o Corvus venceu... Não tem sido uma tarefa muito fácil... Ai... Eu sei como é... Segundo lugar... Ele olha assim... Sinto muito pela... Derrota contra a Lúcia... Acho que você tinha chances contra ela... Ela foi uma ótima... Lutadora... Torci por ela... Ele... Ia falar algo... Ele até abre a boca assim... Mas ele... Fecha assim... E... Bom... Eu... Imagino que deve ter sido horrível... Lutar naquele vulcão... Ele meio que dá como se fosse um arrepio, sabe? Eu poderia escolher no outro mapa se pudesse... Eu gostei muito dos animais... Hum... Não... Criaturas mágicas... Dão dor de cabeça, Erika... Você não viu o que a gente enfrentou lá na... No labirinto? Ai... Você sabe... Aquaructo? Nossa, fez tanta falta esse... Ele abre um sorriso... Bom... A senhora Zael me ensinou no passado... Eu concordo... Resolve muitas coisas... E ai ele entendendo a sua pergunta... Ele... Hum... A gente pode marcar um dia e eu te ensino... Hum... Aceitaria um piquenique? Eu posso chamar a Iris se você quiser... Ele olha assim... Você tem amizade com a Iris? Ah... Ela tipo... Passa a mão na cabeça... Ah... Talvez... Ela gostou do meu chá... Ela gostou do meu chá... Ah... Ela é uma cabeça quente... Meio louca às vezes... Eu acho que ela vai ser azara no meio mundo, mas... Ela é uma... Gente... Uma menina de bom coração... Só não fala que eu disse isso, Erika... Hum... Por favor... Ela cutuca a mochecha dele... Ela me azararia... É sério... Ela me azararia... Ela é uma black... O que eu sei do jovem, maestro? Delecto... Vamos ver... É... Nossa... Você sabe bastante... Por curiosidade... É... Você já acabou lendo ali sobre o... O passado da família Lavei... E você sabe que existe o Unton Lavei... Que é um criminoso... Procurado bruxo... Nos seus livros você conseguiu ver que... Ele foi... Condenado por cometer... Alguns crimes... Bárbaros... A prisão perpétua... Em Áscaba... E... Ele já entrou... É... Pra... História, né... Entre aspas... Como... Um dos piores... Um dos piores criminosos bruxos... Que se poderia ter... Aparentemente... Ele... Tentou... Expor o mundo bruxo... Quebrando a lei... Do... Silêncio... Mágico... E também... Ele controlava uma espécie de seita... É... Que lidava com rituais profanos... Proibidos... Pelo Ministério da Magia... Você até se... Se recorda... Ao pensar um pouco... Que recentemente... Ouviu ele... Viu ele mais uma vez... Nos jornais... O profeta diário anunciou... Que ele... Conseguiu... Escapar... Da prisão... Em uma... Falha de segurança... Há pouquíssimo tempo atrás... Ainda esse ano... Inclusive... Ela ficou com... Em certas partes... E... Preferiu... Ignorar outras... Você falou do seu pai... Que ele criou isso aqui... Ele é um... Tipo de cientista? Ele olha assim... E você vê até um sorriso... De certa forma... Orgulhoso nele... Não... Ele... É um alquimista... Ele cria coisas e... E... Eu não sei como funcionam... Essas coisas ainda... Érica... Eu... Tô tentando aprender... Me falaram que o primeiro passo... É aprender poções... E aí... Aprendendo poções... Aí ele... Conta nos dedos... Poções... Transfiguração... E... Eu acho que são essas coisas... E... E aí... Depois sim... Eu consigo... Seguir com... A alquimia... É o desejo que eu tenho... Pra... Pra criar... Coisas diferentes... Como... A pedra... Sabe? Ainda não sei como funciona... O que a gente pode fazer com isso... Mas... É interessante... Não acha? Demais... Ela tá... Tipo... Chorando... Meio que fascinada... Bom... Aí você... Pronto... Aí o menino fica sem jeito... Ele desvia o olhar... Assim... Com vergonha... E fica corado... E... Bom... É... É o que... É o que ele... Faz... Ou fazia... Aí ele... Abaixa a cabeça... Um pouco... Bom... Ah... Eu sinto muito... Eu não sabia... Ele... Ele fez algumas escolhas... E... Nem todo mundo acha que é certo... E nem todo mundo... Concorda com ele... Mas... São adultos... Ele dá de ombro... Eu não tenho que me preocupar com isso agora... Você é bem mais interessante do que eu achei... Ele... Te olha meio estranho... Assim... Confuso... Abre um sorriso tímido... É... Você também... E... Mais uma vez... Ele fica... Com os olhos... Pocados no seu... Fixado nos seus olhos... Assim... E aí ele desvia o olhar... Porque ele vê que ele tá... Olhando por muito tempo... Ele... E... Ah... Eu pego no braço dele... Eu começo a caminhar... Pra onde os outros uns foram... Perfeito... É... Vocês então... Se dividem por ali... E... Separam por fim com... Com esse item aí... Que ele te deu... É... É...